Novas funcionalidades foram adicionadas na criação de projetos sem a criação de detalhamentos. A versão 2016 do Solidworks permite que o projetista crie desenhos de fabricação usando todas as informações de manufatura importantes para a criação desse projeto. Observem comigo aqui que nós temos o modelo de peça, direto na nossa área gráfica com as informações de manufatura, onde primeiramente nós podemos visualizar aqui as informações de manufatura na vista ortogonal. E observem que o compartilhamento dessas informações pode ser facilmente gerenciado com essa ferramenta da versão 2016 do Solidworks MBD. Notem que a adição de cotas ou adição de informações de dimensão básica, por exemplo, é muito simples aqui, com apenas alguns cliques nós já temos as informações da nossa geometria. Inclusive, se nós quisermos algum dimensionamento com tolerâncias geométricas, tudo isso se torna muito simples na versão 2016 do Solidworks. Em alguns casos também eu posso trabalhar com detalhes da peça, ou melhor, com informações, onde nós podemos adicionar aqui as informações do modelo, colocando em eixos diferentes. E, obviamente, eu consigo trocar isso com muita facilidade, colocando no eixo X, normal as faces que eu selecionei, ou definido pelo usuário. Então, nesse caso, vamos utilizar aqui o X, e aqui nós já temos algumas informações para a manufatura desse produto. Quando nós temos vistas em sessões, tudo isso é muito simples de ser levado à fábrica, ou de mostrar essa informação para quem precisa produzir ela. E nós podemos também trabalhar aqui com a facilidade de criação de desenhos para a manufatura de montagem. Observem que é interessante, nós temos aqui as vistas 3D também, vista de topo, vista isométrica, as vistas frontais aqui, a vista da base desse modelo. E, obviamente, sem se preocupar em que posição está inserida a vista, ou em como nós vamos posicionar essa cota, o projetista pode vir aqui e clicar, ele já tem a posição da cota correta. Então, observem que a adição dessas informações é muito simples, inclusive nós podemos levar informações de vistas explodidas, como, por exemplo, aqui nós vamos trabalhar com uma lista de materiais, essa lista de materiais eu vou me basear na minha lista padrão, e aqui nós temos já alguns dados importantes para a manufatura desse modelo, ou dessa montagem, utilizando o Solidworks MBD da versão 2016. Eu posso compartilhar essa informação, ou melhor, essas informações que servem para a manufatura através de um formato em PDF, ou um formato em drawings. Observem que simplesmente nós publicamos em PDF, essa geometria, eu escolho um template onde eu quero trabalhar, lembrando que isso contempla todas as informações de normas, todas as informações de legenda, todas as informações de material do nosso modelo, e a partir disso eu faço a publicação desse conteúdo. Nesse momento, então, o Solidworks faz a criação do PDF, e como nós podemos observar, eu tenho aqui um PDF 3D com todas as informações do meu desenho, informações de código, informações de peso, descrição, revisão, o último usuário a abrir, e todas as informações, obviamente, de vista que nós temos dentro de uma geometria. Observem que simples, caso tenha faltado alguma informação, ou alguma cota do desenho, o operador facilmente consegue fazer a visualização disso, utilizando aqui as cotas dentro do PDF 3D, e fazendo as medições do modelo. Inclusive, nós podemos ter aqui instruções de montagem, ou formas de como o modelo pode ser montado, e observem que facilmente nós conseguimos visualizar isso, por exemplo, uma vista frontal aqui, ou eu quero ver toda a vista montada, e ter uma instrução de montagem, e saber quais as peças que eu tenho que montar a qualquer momento dentro desse modelo. Então, conforme vocês puderam observar, o Solidworks MBD da versão 2016 me proporciona uma redução de tempo na finalização do projeto, e também uma redução dos erros com relação à minha comunicação com o departamento de produção.